Pois é, galera, chegado aqui a Catité, né, no sentido aqui Guanambique, nessa, pode ver que está descendo uma serra aqui, né, Catité fica lá embaixo. Tchau, tchau. Tá aí, ó, Catité é um quilômetro. Tá aí, né, pessoal, que estão vendo aí, ó, não é bom você estar descendo uma descida forte aí, uma serra, não aconselho a você se aproximar muito aí do caminhão da frente, porque aí pode acontecer uma coisa assim dele frear, mas se você, se o balão baixar, se você está mais feio, e caminhão nunca é igual, né, moturista é muito difícil um descendo ao corpo, né, então tá aí, vale mais uma dica aí, né, você está sempre manter aí uma distância aí de segurança, né. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, chegamos na cidade que está de pé. E aí, chegamos lá. E aí 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 E aí